Acho sujinho do Brasil. Bright Seed. Foi mal, não dá. Foi mal, não dá. Assim não dá. Assim não dá. Isso o Brasil não gosta. Foi mal, não dá. Foi mal, não dá. Foi mal, não dá. Foi mal, não dá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.